A criança a gente não pode piscar, né? A situação de alerta ali o tempo todo. E na pandemia a criançada tem passado mais tempo em casa e esse tipo de situação tem aumentado. A gente mostrou essa semana, inclusive, uma menininha presa ali, né? No banheiro de um apartamento lá no setor Bueno. Inclusive o sargento Ender que fez o resgate, tá? Aqui atrás com a gente ali, aquele ali, ó, que resgatou essa criança. A gente tem o vídeo ali, ele pega ela no colo, devolve a mãe. Ela estava bastante assustada, segundo ele, mas teve um final feliz graças a essa ação do Corpo de Bombeiros. E pra falar sobre esse tipo de situação, aí a gente recebe aqui o capitão Rogério Matos, subcomendante aqui do 8º Batalhão. Sargento, explica pra gente, esses casos têm aumentado bastante mesmo por conta da pandemia, vocês têm reparado isso, né? E como evitar? Dá pra evitar uma situação dessa do banheiro, por exemplo? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Sim, por conta da pandemia, as famílias estão mais dentro das residências, agora dentro dos apartamentos. Então é comum que esse tipo de ocorrência aumente o quantitativo, né? A orientação que o Corpo de Bombeiros passa é a porta do banheiro precisa estar sempre fechada, porque o banheiro é um local de perigo. Lá dentro nós temos o vaso sanitário, que a criança pode querer mexer na água do vaso e ela pode sofrer um afogamento. Tem o box também do banheiro, que pode vir a quebrar o fechamento e vir causar um corte na criança, ou até mesmo no adulto que está ali dentro, né? E geralmente as gavetas são muito próximas às portas. Então é evitar de deixar essas portas abertas, justamente pra impedir que a criança entre dentro do banheiro, abra a gaveta, né, ali e trave a porta. Nesses casos, sempre, sempre, a orientação do Corpo de Bombeiros é ligar 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros, pra gente poder fazer o resgate. Existem vários outros, né, acidentes domésticos que a gente precisa tomar cuidado. Como no caso de uma cozinha, por exemplo, a gente tem o fogão, a coxão de alimentos, o cabo da panela ali tá voltado pra fora, às vezes a criança pode pegar e puxar, e aí pode causar uma queimadura. Nós temos facas, materiais pérfuros cortantes, né, que as crianças podem se machucar. Nas dispensas, né, nós temos vários materiais ali, químicos, produtos de limpeza, sanitizantes, que a criança pode pegar, ingerir e causar uma intoxicação. São baldes com água, né, dentro da residência, os baldes ficam ali, a mãe vai limpar a residência, ou o pai, e aí a criança vai mexer na água e acaba podendo causar um afogamento ali. A orientação é sempre ver risco, né, quem tem criança em casa tem que estar atento a isso. No caso dos produtos de higiene, por exemplo, como fazer pra essa criança não ter acesso? Justamente, todos os produtos de higiene e limpeza, eles precisam estar fora do alcance das crianças. Sempre colocar em locais mais altos, que impeça a criança de até mesmo uma cadeira, se ela aproximar ali, de pegar esse produto. Ou seja, não pode estar ao alcance da criança. O ideal é que a dispensa, toda essa parte, esteja trancada pra impedir o fluxo da criança ali dentro. Carregador de celular, tomada, tudo isso também é um problema? Justamente. Nós temos vários riscos relacionados ao choque elétrico, né? Ali a mãe deixa o carregador ali, o pai, e aí tira o celular e deixa a ponta do carregador. A criança pega aquele carregador e coloca na boca. Pode sofrer uma descarga elétrica, um choque elétrico. A criança tem muita curiosidade. Então, ela pega qualquer objeto metálico e quer enfiar dentro da tomada, colocar dentro da tomada. Isso é prejudicial. Então, o ideal é sempre colocar o carregador fora do alcance das crianças e todas as tomadas sempre com a tampinha. Em casos de apartamentos, um fator que a gente precisa estar sempre observando é a redinha de proteção. Nas sacadas, nas janelas, pra impedir que a criança tenha curiosidade, né? É natural a curiosidade dela, que ela possa vir a cair. E um detalhe primordial também. Pequenos objetos. Brinquedos, moedas, a criança pega ali no chão, coloca na boca e pode sofrer o engasgamento. Então, mais uma vez, a gente orienta em caso de qualquer tipo de acidente doméstico, ligar o 9-3, que as equipes altamente especializadas do corpo de bombeiros estão prontas pra poder fazer o atendimento. Não só na boca. Já vi casos do narizinho, né? Da pessoa acabar respirando aquele objeto ali e prendendo a respiração também, né? Justamente. Grãos de feijão, pequenos objetos. A criança tem essa curiosidade não só no nariz, também no ouvido. Então, todo esse tipo de situação é um grande risco que a gente deve tomar cuidado. Agora, durante esses vídeos que a gente tem mostrado de crianças presas, a gente vê muitos comentários na internet também. Por que que não chamou o chaveiro? Por que que a própria família não resolveu? A orientação é essa mesmo, chamar o corpo de bombeiros. Pode acionar sem medo. Justamente. Aciona o corpo de bombeiros pelo telefone 1-9-3. Nossas equipes estão prontamente especializadas pra poder fazer esses atendimentos. Em caso de primeiros socorros, os pais devem tentar ou de imediato já aciona o bombeiro ou se conseguir ter um posto de saúde, leva. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer se a criança engasgou ali, se sofreu um acidente? O primeiro passo é ligar o 1-9-3, porque na hora que a pessoa liga o 1-9-3, ela já vai estar recebendo aquele atendimento ali via telefone. Então, os primeiros socorros já vão estar sendo passados, as orientações vão estar sendo passadas via telefone, enquanto as viaturas com as equipes especializadas deslocam até o local. Então, a orientação é o primeiro passo, ligar o 1-9-3, o corpo de bombeiros. Vou pedir licença pra conversar um pouquinho com o Sargento Wendel aqui, aproveitar que ele tá aqui com a gente. Sargento, como que foi aquela ocorrência ali no setor Buena, a criancinha, a gente vê no vídeo bastante assustada, chamando a mãe ali, como foi pro senhor fazer esse salvamento? É algo de rotina pra vocês também? Bom dia. Bom dia. Realmente, quando brada uma ocorrência envolvendo criança, realmente a gente fica muito aflito pela situação. Então, a adrenalina ali toma conta da gente e o nosso intuito é deslocar o mais rápido possível pra poder estar ajudando aquela família. Então, graças a Deus ali no local, a gente percebeu a aflição dos pais, a aflição da criança. E, graças a Deus ali, Deus deu o caminho pra gente estar atuando da maneira mais eficiente, sem trazer nenhum transtorno, né? Pra família e pra criança. O senhor tem filho? Tenho dois. Sempre atento? Sempre atento. Isso é uma lição pra gente. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Juliana, a gente aproveita pra parabenizar, né? Todos os bombeiros aqui que trabalham pela sociedade, seja em grandes salvamentos ali, a gente sabe que eles correm risco ou também ajudando em algo que parece simples, mas que pode ser um perigo muito grande pra essas crianças. Eu volto com você.